Como derrubar a glicose no sangue? Essa é uma pergunta importante, essencial, é a base do meu trabalho. Antes de responder essa pergunta de forma bem direta, direta ao ponto, deixa eu me apresentar rapidamente, eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, educador em saúde, criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou aí dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente a diabetes, e também do livro lançado pela editora Gente, Best Seller, com o mesmo nome, Diabetes Controlada, além de uma linha de suplementação natural que já tem ajudado aí a trazer saúde plena para milhares de diabéticos pelo Brasil afora. Seja bem-vindo ao meu canal, subscreva aqui no canal, curta o vídeo, ative o sininho para receber os vídeos em primeira mão, eu estou também em outras redes sociais como Instagram, Facebook, só colocar Dr. Rocha que você me encontra lá, com conteúdo exclusivo em cada um, além das lives que eu faço aqui quase que diariamente. Seja bem-vindo e vamos conversar aqui agora sobre esse assunto tão importante, de forma bem direta. Como é que o diabético faz para derrubar o açúcar no sangue, para diminuir os níveis de glicose no sangue? Será que é só tomando medicação? Não, só tomar medicação não vai resolver o problema, porque a medicação, ela não atua na causa, ela atua nas consequências do problema. A causa é nutricional. A causa da glicose alta no seu corpo, independente do tipo de diabetes que você tem, é o excesso de carboidrato que você come. É o trigo, é o açúcar, são os açúcares escondidos, são os alimentos industriais, são cereais em excesso. Por isso que é importante conhecer cada alimento. Então, para derrubar a glicose no sangue, você tem que fazer o quê? Você tem que diminuir, você tem que restringir a quantidade de carboidratos que você come no seu dia a dia, principalmente os cereais, porque o açúcar, os diabéticos sabem, mas os cereais, a granola, o trigo, o macarrão, muitos diabéticos não sabem que isso aí tem mais açúcar do que açúcar de mesa. Pão integral, por exemplo, tem mais açúcar do que açúcar de mesa, do que a sacarose. Você sabia disso? Que duas fatias de pão integral tem mais açúcar do que uma colher de sopa de açúcar puro? Pois é, é importante conhecer cada alimento e testar para saber como é que ele age no seu corpo, porque a única forma de derrubar a glicose no sangue é restringindo carboidratos, é apostando nas proteínas de alto valor biológico, nos carboidratos saudáveis, nas folhas em geral, nas gorduras saudáveis também, numa suplementação adequada, que é o pilar da alimentação inteligente, que é o pilar principal para derrubar o açúcar no sangue. Atividade física também é importante, gerenciamento das emoções, mas o pilar da alimentação, eu diria, e eu me atrevo a dizer que é de 75% a 80% do que você deve fazer para controlar agora a sua diabetes. de 75% a 80%. Ficou claro que a única forma de derrubar a glicose no sangue é através da restrição de carboidratos? Dezenas, centenas até, de estudos de elevado nível de evidência científica das maiores universidades do mundo já testam isso. Alimentação de baixo carboidrato é o único caminho para derrubar a glicose no sangue. E eu quero saber de você agora, coloca aqui abaixo, como é que tem sido sua experiência com a alimentação inteligente? Tem derrubado a glicose no sangue? Se sim, coloca aqui como é que estava antes, como é que está agora, que eu quero saber. Sua opinião é muito importante para mim. Do mais, se você ainda não curtiu o vídeo, curta agora, porque quando você curte, a gente atinge mais pessoas, nós alcançamos mais pessoas e esse é o objetivo da minha missão de vida. E eu conto com a sua ajuda, curtindo e compartilhando também. Deixe seu comentário aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.